E agora a gente vai começar falando de... Cadê? Aqui, agora, pronto. Ah, sim, a gente vai falar de uma das novidades que nos causam estranheza. Há algum tempo, já não é mais nenhuma novidade, porque a própria referência é antiga. Eu comento na forma canônica do nosso programa, em algum momento eu falei que eu senti que a primeira rede social que não tinha sido feita pensando em mim como usuário tinha sido o Snapchat, que sucumbiu aos stories. E desde então, mais nada, obviamente, é feito pensando no meu perfil como principal usuário. A gente tem aí uma série de aplicativos e de redes sociais que surgem, que são pensados para um público completamente diferente do nosso perfil, inclusive. E tem coisas que... E os que a gente usa, está sendo adaptado para quem não é do nosso perfil. Por exemplo, o YouTube está com foco total já no shopping. Exatamente, exatamente. Você vê pela relevância que ele dá ao conteúdo produzido nesse formato. E muitas vezes isso faz com que, junto com a lógica dos algoritmos, muita coisa que seja um super hit em determinada rede social demore um pouco para chegar em pessoas com o nosso perfil que trabalham com criação de conteúdo, inclusive. Mas, mesmo assim, é uma demora que, muitas vezes, passa por uma lista extremamente complexa e numerosa de perfis para chegar até nós. E das mais recentes que eu acompanhei foi essas lives NPC. A primeira vez que eu vi foi com um cara com um chapéu de vaqueiro, de cowboy, alguma coisa, dançando e a galera jogando uns emojis na tela. E ele falava, fazia uma referência àquilo que a galera estava jogando. Então, saia umas figurinhas do milho, o cara, ó o Mi, ó o Mi, ó o Mi, ei, tal, o café, ó o café, ó o Mi. Ficava o tempo todo reagindo àquilo ali. Eu demorei bastante, talvez uns três, quatro minutos, olhando aquilo ali, tentando entender a lógica. E eu falei, cara, que porra, não estou entendendo nada, não estou entendendo. Qual é o sentido por trás disso? O que é que eu estou vendo? Qual é a história dessa parada aqui? E aí, pouco tempo depois, já começa a estourar um monte de gente também falando daquilo ali. Comentei com a minha companheira, falou, velho, nunca vi essa parada aí, nunca nem ouvi falar. Mas, recentemente, ela falou, ó, aquele negócio que tu falou, né? Falei, pois é, velho, que loucura. E queria saber, antes de mais nada, se vocês já tinham algum conhecimento e como é que vocês receberam aí essa novidade, maestro? Eu me dei conta, eu demorei para me dar conta, que NPC era como se fosse imitação de personagens não jogadores de videogame. Só para ver se eu não sei entender errado até hoje. NPC é o nome do personagem do videogame. Então, que é aquele que você não controla. É o personagem que você não controla. É, é o personagem que você não consegue controlar. Você interage, mas não controla. Você pode, você fala com ele, mas você não controla. É isso. Aqui, quando eu li assim, eu disse, não, os caras estão imitando como se fossem aqueles personagens, esses jogos mais modernos, como se fossem uma pessoa fazendo aquilo. Como é que alguém teve uma ideia, assim, no começo de fazer? É um negócio assim... Como alguém teve ideia? Eu vou fazer isso. E vou ganhar dinheiro muito por isso. E começa a ganhar muito dinheiro com isso. É um negócio, assim, de maluco, velho. O cara acabou. O Fel, que eu nunca... Veja, eu vi que o cara é um gigante aí no YouTube. Mas, assim, né? Meio humilde, barba branca aqui, eu nunca tive o que falar. Mas, obviamente, são públicos diferentes, completamente distintos e tal. Não tem problema nenhum nisso. E o cara fez um experimento social miserável. Porque o cara simplesmente fez todo mundo ir atrás. E, no fim, o cara estava mostrando... Pelo menos, nesse caso, não tem nenhuma reviravolta. Mas, até uma atualização disso, o quanto isso era ridículo. Inclusive, a continuação desse vídeo, depois que ele tira a maquiagem, fala e tal. É uma fala bem interessante e tal. Muita gente... Ah, acabou com o meu emprego. Por todo respeito, isso não é emprego, pô. Você pode até ganhar dinheiro, mas isso não é um emprego. Exatamente. Aliás, você pode ganhar o dinheiro, não significa emprego. O cara pode ganhar dinheiro na Mega Sena, pô. Ganhar dinheiro não significa emprego. Não é um emprego que é ganhar na Mega Sena. Claro que não, pô. Mas, assim, eu não acredito. Melhor dos cenários, o emprego aí seria criar conteúdo. Você não está mais proibido de criar conteúdo. Isso chega a ser conteúdo. Porque, na verdade, qualquer coisa pode ser conteúdo. Na verdade, conteúdo bizarro. Mas, não precisa exatamente ser... Fazer uma rede social ser direcionada a esse movimento. Porque virou uma febre. Tudo assim, as pessoas gastando muito dinheiro. Todo mundo dentro... Mas, uma maluquice. Uma maluquice. Até que, mesmo uma parte achando ridícula, outra se divertindo, outra fazendo. Aí, de repente, esse cara deu um estalo de dedos ali pra falar. Galera, isso é um absurdo, pô. Isso deu um freio. Obviamente, eu acho que a própria rede começou a derrubar. Não sei se está derrubando todo mundo que faz isso. Mas passou a derrubar algumas lives desse tipo de... As lives passaram a ser derrubadas. Mas, supondo que, em algum momento, o TikTok deixe de derrubar e volte a fazer isso. Vai ter lá o ridículo ou a ridícula fazendo. Vai ter alguém pagando ou não pagando dinheiro e tal. Beleza. Vai ter um público lá. Mas, o jurídico sempre... Assim, é foda, tá ligado? Às vezes, quando é assim, você fica até meio... Mensurando as palavras. Porque, dessa vez aí, a turma foi numa escala muito grande de bobagem, pô. De bobagem, assim. De se submeter a qualquer coisa, a qualquer custo. E, muitas vezes, não sendo pelo dinheiro. Não é porque a pessoa estava quebrada, desmaiada. Ou fazia isso, morria de fome. É isso pela fama. Ou aí, achou o caminho de ir pra fome. Pronto, é fazer isso. Assim, já tiveram outras formas de chegar a essa forma ridícula também? Sempre teve, sempre vai existir. Mas, eu acho que esse aí foi um dos piores já vistos. Ô, Cássio, eu acho que o que mais me surpreendeu... Mas, não pode ser pra mim, não. Só pra encerrar com a culpa, dizer o seguinte. Eu não sou da linha que... Eu não consigo ver um crime. Eu não vi crime, não. Eu só acho extremamente ridículo. Ridículo. Mas, crime não é crime. Não parece ser um crime. Esse foi o ponto que me pegou. Porque, por ser muito ridículo, eu não ficaria surpreso se fosse com gente jovem. Ou gente que usa muito a plataforma comum. O Celso estava falando. A plataforma foi feita pra um certo público. Se fosse essa turma mais jovem e tal, eu acho que não ia pegar tanto. O problema foi quando apareceu pessoas que a gente enxerga como pessoas comuns, sabe? Um pai, uma mãe, com um filho, sabe? Ali, no íntimo do seu domicílio, fazendo essa live. Tipo, não era algo só de jovem que é inconsequente e vai lá e se passa pelo ridículo. Pô, tinha pessoas, famílias, pô, fazendo isso. Mas o perfil, quando eu falo do perfil de público, eu não estou falando nem só geracional. Eu já estou falando de algo que abrange um perfil mais amplo, sabe, Atos? Eu entendi o que você quis dizer para o consumidor tradicional, assim, com todas as ressalvas que a gente tem que fazer, inclusive, a esse termo, mas, mesmo assim, o que eu quero dizer é que o que mais impressiona e que Cassio também passou por isso é que, na prática, na prática, ele funciona porque levou a fama, vamos passar por esse aspecto aqui, mas ele funciona também, ele virou uma febre porque, pelo que eu acompanhei, assim, por alto das notícias que foram aparecendo, rendia muita, muita grana para a galera que fazia isso. Então, eu acho que é... Quando eu me deparo com esse tipo de coisa, ocupando o espaço que a gente ocupa nesse formato aí de produção de conteúdo e tal, essa coisa meio difusa, é que, na prática, o que mais me chama atenção é que tem gente que paga. Isso aqui, para mim, é maluco. Não é a pessoa fazer. Porque a pessoa fazer, a galera vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, e é feito o que você falou, qualquer coisa é conteúdo. É, de fato, qualquer coisa pode ser conteúdo. Só que, na maioria dos conteúdos estúpidos, ninguém paga por ele. Tipo, é um conteúdo estúpido, eu não vou ver. Agora, me preocupa, me preocupa não, me dá essa curiosidade, me deixa inquieto, entender por que as pessoas pagam bastante por isso e não pagam, por exemplo, por jornalismo. A gente vê como a produção de jornalismo, que é um conteúdo também, simplesmente não consegue se sustentar no seu formato tradicional, porque as pessoas não querem pagar para ter acesso à notícia de qualidade. É uma cultura estabelecida na internet. Mas as pessoas pagam para jogar um emoji e alguém fazer uma dança de um milho, imitando qualquer coisa, que eu não sei nem qual é a lógica ainda por trás disso. Então, isso é que me deixa inquieto. Mas tem um atenuante para isso, Minhoca. Tem um atenuante para isso, que é o seguinte. Fatores que a gente tem que colocar aqui. Primeiro, era muito novidade. Isso não é algo que já vem de tempo. Veja, quando deu do vídeo do camarada aí, que a plataforma já começou a tirar, estava com 12 dias. Tinha iniciado tudo. Então, veja, não é algo permanente para poder a gente dizer assim, por que isso existe e tal. Eu acho que estava no hype. Estava no hype. E estava numa pegada de deboche. Eu entendo o que o Celso fala, mas não era algo permanente. Não é algo que está aí há três anos. Aí, sim, seria um absurdo. O que eu ia falar é o seguinte. Isso que o Celso estava mencionando. Essa questão do... Assim, dar dinheiro vira febre. Antigamente, podcast não era comum. Vocês, por exemplo, foram um dos pioneiros a criar o formato podcast. A gente nem fazia live com imagem aqui. Era só formato podcast. As coisas vão mudando e algumas coisas vão sendo estabelecidas em termos de formato. E outras coisas são hype. O que me parece que foi essa questão. E aí, eu não sei se também o hype com isso foi por conta de determinados influências. Se Casimiro adotasse isso, isso ia ficar, obviamente, mais em voga, porque Casimiro estava fazendo. Eu não sei se o peso dessa adesão tão grande tem a ver. Mas é só o... Minhoca, não é o cara maquiado na frente da câmera, não, pô. Eu sei. É o cara imitando um personagem que interage dentro do videogame. É um negócio muito... Cássio, essa nova geração, e eu tenho uma sobrinha de 8 anos, assim, ela vem me mostrar shorts, né, ou reels, assim, do que ela... Porque, basicamente, o que é essa geração mais jovem? Eu estou falando de criança, certo? Criança. Eles estão passando e vendo vídeo de 30 segundos. E tem tudo, entendeu? Tem um cara levando uma queda, tem um cara fazendo uma trollagem. Então, para eles, tudo é muito dinâmico hoje em dia. E uma coisa como essa é uma zoação que se tornou um hype, mas eu acho que não é uma coisa que vai ficar estabelecida. Eu acho que é mais uma coisa ali, de momento. Eu acho que é tal a thread lá, que todo mundo migrou. Às vezes, eu acho que acontece isso, sabe, no mundo da internet. Acontece uma situação, todo mundo vai para aquilo. E se algo for bem estabelecido, o que não parece, se é algo que é totalmente inútil, se for uma coisa que vai estabelecer, acaba ficando. E a inutilidade vai ser algo comum, algo desse tipo. Mas eu não consigo enxergar algo desse tipo permanecendo por tanto tempo. Eu acho que é muito mais um hype de momento. Eu não sei se eu peguei a reta final. Esse personagem que a gente está vendo na tela, ele foi o responsável pelo fim. Vocês sabem, né? A gente falou isso aí. Pelo começo também. Pelo começo também. É, porque ele fez um vídeo, né? Fez isso aí para ironizar. Ele ganhou 31 mil reais fazendo isso. E doou os 31 mil reais, porque ele tratou com uma experiência. E, assim, como vocês já falaram, né? Eu sei que foi muito bom o comentário de arte sobre o tempo de duração. Foi uma onda muito curta. Mas foi uma onda muito curta, muito abrangente e muito inacreditável. A gente se sente muito fora do mundo, né? Fora do mundo. Eu só acreditei quando fui lá olhar. Eu, assim, fiquei recebendo os vídeos, né? Vários vídeos. Estava rindo só. Aí eu disse, não, eu tenho que olhar isso aí. Eu não tenho TikTok. Eu coloquei no navegador. Estava no computador. Aí eu fui lá, assim, achei a balada do Ao Vivo. E, realmente, estava cheio delas. Apesar que as outras do Ao Vivo também não ficam muito atrás, não. Os outros formatos lá. Os formatos mais gerais. Não fica muito atrás, não. Tem algumas lives esquisitas. Mas estava cheio dessas DLPC. Agora, não foi ele que começou, não, viu, Atos? Ah, foi não? Foi não, foi não. De hoje, eu até falo isso. Ele realmente trouxe. Ele multiplicou o câncer. Porque quem vinha fazendo, pelo que eu entendi, era uma influência de... Sei lá, hoje em dia, não sei nem classificar isso. Mas influência de terceira divisão, tá? Só que ele tinha muito mais público. Então, ele explodiu isso aqui. Mas ele explodiu ironizando. Só que ele ganhou dinheiro. E a turma estava ganhando dinheiro. Muito menos do que ele. Ele explica. Tem um vídeo dele que ele explica. Nem sei se vale a gente ver o vídeo ou não. Mas ele explica um pouco esse processo. Mas é isso que é bom. E nos deixa muito fora do nosso tempo. Muito fora do nosso tempo. Eu já acho a gente fora dele. Fred, na abertura da pauta, foi justamente o que eu falei, tomando por gancho, a primeira vez que a gente se sentiu fora do foco da criação da rede social ali a partir do Snapchat barra Stories até isso aí que, assim, eu mesmo enxergando e, tipo, deixo entender a lógica, não é algo que faz sentido, sabe? Porque a gente tem, veja só, a gente tem limite. A gente jamais ganharia dinheiro fazendo isso. Não tem como. Não conseguiríamos. Não sei se é uma questão de geração, mas... E é, claro que é uma questão de geração. E aí a gente vai... É muito difícil para a gente. Quase ir de fora, né? Veja que loucura. Acho que a gente julga isso meio de fora. Não é muito o nosso tempo. Não é. Não é. Não é. Você tem ideia, Celso? A gente tem dificuldade de usar o nosso YouTube aqui para fazer clickbait de notícias curtidas. que é o que multiplica alcance de canais. Diego Souza está voltando. Aí tem uma interrogação bem pequenininha. Sabe, filho? Sabe, filho de um milhão de um milhão de um milhão? Essa é fora. Diego Souza está voltando. Aí o cara bota ali o Arial Fonte 3. Aqui a interrogação. Depois do nome é fora. É. Jogadores do Corinthians na Miro do Esporte. Meu irmão, os da Arta é só jogadores aço. Dato Augusto. Não é ligado? Assim. Não, aí o que está interessado está na foto, só quem está atrás é Dato Augusto. Então, é isso. Para a gente, há uma dificuldade muito grande em dialogar. Mas acho que a gente tem que entender que não é, né? Não dá para ficar forçando muito a praia. Mas acho que é diferente, viu, Fred? Acho que uma coisa... Por exemplo, a gente faz um trabalho mais... Acho que o nosso público é um público um pouco mais sério. Sim, muito mais sério. Muito mais sério. Porque, assim, quer ou não, isso é um entretenimento. Isso aí que... O que boa parte das fotos... E o que a gente faz é o quê? É graduação, né? Mas, por exemplo, se a gente for usar só piadinha aqui para falar de certas coisas, a galera vai... Não, vai. Então, por isso que eu estou falando não dá para a gente, né? Não dá para a gente. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma galera... Por exemplo, quando o Pânico surgiu na Rede TV, que foi algo, assim, revolucionário na TV, o RTV batia a Globo, por exemplo. Devia ter gente mais velha dizendo assim, pô, é sério que estão dando audiência para esse tipo de programa, entendeu? E o Pânico foi, queira ou não, um programa marcante na TV brasileira. Deve ter gente que odiava, assim, pelo formato, pelo que era abordado. Então, eu acho que entra muito nessa coisa da geração mesmo. A gente está... A gente não vai pegar essas coisas. Quando estourar a nossa bolha e bater na gente, aí beleza, a gente vai... Mas será que é só geração? Porque, olha, o TikTok é muito usado para o gente mais velha também, tá? É o Pânico... Mas não é para lucrar dinheiro, não, aí já. É, mas... Pegando a vibe da... Você mesmo falou, por exemplo, você falou que tinha várias pessoas fazendo, mas eram todas tendo uma boa resposta? Todo mundo ganhando 31 mil reais aí? Não, não era. Não era. Exatamente. Mas era todo mundo com a intenção de fazer para ver se ganhava 31 mil reais, por exemplo. Entendeu? Porque estava dando certo, muita gente ganhando dinheiro com isso, aí começou a ver, pô, então eu vou fazer também. Pode ser que eu consiga ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu acho que é muito mais na ideia do tipo, opa, aqui tem uma oportunidade. não vou aproveitar. Se der certo, beleza. Se não der, enfim. É, mas para a turma ter participado disso, o tempo foi tão curto que tudo aconteceu, como a gente colocou, que para essa turma ter participado disso, é porque já estava meio que inserido, sabe? Era uma turma já... Eu acho que não foi só... Já estava forte do Stories, já tinha feito uma boa transição. A gente não fez uma boa transição para o Instagram, por exemplo. A gente fez uma transição ali no Instagram, não consegue acompanhar o que tinha. Eu não consigo viajar e postar minha viagem dia 1. Isso, 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 isso. Como eu vejo assim? Falso a barra, né? Falso a barra. Todo dia eu fico zoando o Renato Barros porque ele faz exatamente isso. Eu acho ridículo, mas enfim. Mas vamos lá, vamos girar a pauta porque hoje a pauta está realmente recheada. Tem superchat chegando aí, Celso, mas é tudo do mal. É, vamos lá, então. Vamos receber aqui o superchat do mal porque é superchat. Isso não é do mal não, isso não é do mal não. André Luiz Araújo. Quando ele estava falando também dessa parte da nossa configuração de consumo de conteúdo, né? E ele está dizendo que o sentido que tem por trás de algo como o NPC é que pela primeira vez na história o QI dos filhos, falando da geração, são menores que os dos pais. não vi nada, nenhum estudo, nenhum apontamento nessa direção, mas entendi o que André quis falar. Estão dando passo para trás. A gente tende a fazer isso, né?